Com a sua ansiedade, Com os seus medos, E quando chega na igreja, A gente sabe que a gente vem para a igreja, E a gente sabe que aqui a gente vai ser atorido, Primeiro pelo Senhor, E segundo pelos nossos irmãos, Porque um dos principais, Mandamentos do Senhor, Qual que é ele? Amar os outros, não é verdade? O que é amar? Amar é cuidar, é velar, É você, Querer o bem da outra pessoa, E lutar para que aquele bem aconteça na vida dela, Amém? Então, quando a gente vem para a igreja, Os nossos conceitos mudam, A nossa vida muda, A nossa mente, Ela passa a pensar de outra forma, Então, Hoje eu vou falar para vocês, A importância da comunhão nas nossas vidas, No mundo, assim, Há uma ideia de que os homens, Possumam se relacionar melhor do que nós mulheres, Eu não sei porquê, Mas isso é uma ideia de que os homens, Eles brigam menos entre si, Que há menos discussões, Brinquinhas entre eles, Os homens, quando eles conseguem, Quando eles se unem, Eles falam de carro, esporte, Mulher, Futebol, Trabalho, E que entre as mulheres, Costuma ter algumas rivalidades, Né? Mulher assim, Quando a outra mulher é muito bonita, Ela acaba se tornando uma rival, Né? Para a outra mulher, Porque afinal de contas, No mundo está faltando homem, Não é verdade? Então, Mas esse é um conceito do mundo, Quando nós viemos para a igreja, A nossa mente é transformada por Jesus, Mas, Às vezes eu me pergunto, Nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele transforme as nossas vidas, Porque falar de comunhão dentro da igreja é muito lindo, O que a comunhão pode fazer nas nossas vidas? É maravilhoso, Mas se nós não estivermos dispostos a permitir que o Senhor faça isso nas nossas vidas, Que a gente vive em união com os irmãos, Isso não vai acontecer, Não é verdade? Então o nosso coração tem que estar disposto a querer estar em união, Em comunhão com os nossos irmãos, Então eu gostaria de você disser assim para o irmão que está do seu lado, Meu irmão, Este ano de 2020, Este ano de 2020, Eu conto com você, Para me ajudar A ter comunhão Com Deus E com você Agora eu estou aqui falando, Amém? Eu estou aqui falando, Eu estou aqui falando, Meu irmão, Eu estou aqui falando com você neste ano de 2020, Para ter comunhão com Deus e com você, Amém? Nós mulheres, A gente sabe que a gente tem o dom da fala, Não é verdade? A mulher gosta de falar, E nós realmente somos todos nisso, Né? Tem uma pesquisa que revelou que as mulheres falam cerca de 20 mil palavras por dia, É, 20 mil palavras por dia, E os homens? Imagina quantas palavras que os homens falam por dia? Cerca de 7 mil palavras, Minha irmã, A gente é todo esse negócio de conversar, Então por isso que nós mulheres precisamos, Temos nossos relacionamentos parados, Precisamos ter uma comunhão com Deus e com os nossos irmãos aprofundadas, Sem rivalidades, Sem competições, No amor mesmo do Senhor, Amém? Amém? E terceiro, Por que as mulheres, Por que a gente precisa de termos comunhão? Agora eu estou falando para a mulher, Porque as mulheres, Elas parecem ser mais sensíveis do que os homens, Né? Mulher, Ela é... A gente parece ser mais sensível do que os homens, Então, Os nossos relacionamentos são de grande importância, Gente, Mulher é tão sensível, Que mulher é assim, Muitas vezes a gente chora na alegria, Chora no meio do problema, A gente chora quando a gente tem vitória, A gente chora quando a gente tem luta, Não é verdade? É porque a gente é sensível, Mas o mais importante é nós chorarmos aos pés do Senhor, Porque a gente sabe que Ele pode mudar a nossa história, Amém? Certa vez, gente, Por que eu estou falando isso? Quando eu descobri que eu estava grávida da ele, Foi muito emocionante para mim, Porque o Lucinho foi buscar sozinho o resultado do exame, E eu fiquei no meu trabalho, Então, Quando ele chegou, Ele chegou assim, Meio caladão, E tirou assim, Por trás assim, Um buquê de flor para mim, Eu falei assim, Ai meu Deus, Será que eu estou grávida? E aí, Ele falou assim comigo, Nós estamos grávidas, Aí eu falei assim, Meu Deus, Eu vou ser mãe? Ele falou assim, Vai, Você vai ser mãe? Eu vou ser pai! Aí a emoção, Ela foi tão grande para mim, Tão forte, Eu chorei tanto, Eu chorei tanto, Eu chorei tanto, Que as pessoas que estavam ao meu redor, Foram perguntar, Como assim, Se alguma notícia ruim, Se eu tivesse recebido alguma notícia ruim, Que coisa, Não gente, Porque a Mátia é muito sensível, Então, Se ela descobrir, Que ela vai ser mãe, Então, Ela está muito feliz, Então, Ele tem que sair, Esquitando para as pessoas, Existem motivos, Assim, Biológicos, Né, Científicos, Que comprovam, Que essa diferença, Né, Que faz com que as mulheres, Sejam mais sensíveis, Do que os homens, E também, Por causa da cultura, Que nós vivemos, Que deixa esse menininho, Né, Já falado para a mulher, Que a mulher é mais sensível, Que determina, Que a mulher é assim, Que a mulher é mais sentimental, E que o homem já é mais racional, Né, E que a mulher, Ela age mais pelas suas emoções, Então, Assim, É uma série de fatores, Que explicam isso, Essa maior, Né, Sensibilidade, De nós mulheres, Então, Hoje, Já que amanhã, É um dia muito importante, Para nós mulheres, E para nós, Já está começando hoje, Né, Essa comemoração, Eu vou falar para vocês, Eu vou trazer para vocês, Alguns exemplos, De mulheres na Bíblia, Que vão nos agitar, A como ter comunhão, E a como melhorar, Os nossos relacionamentos, Então, Eu quero que vocês, Apresentar para uma Bíblia de vocês, É em Lucas, Capítulo 1, De 39, A 45, A 45, Agora, Eu vou dar uma Bíblia aqui, Mulher fala, Então, Tá sede, Né, Gente? Eu gostaria, Que você, O homem que estivesse aqui, Pensasse assim, Ai, Mas que eu, O que eu vim fazer, Nesse culto, Meu irmão, Deus está te dando, A oportunidade, Aqui hoje, De você conhecer, Melhor a alma feminina, Amém? Glória a Deus, O Senhor é bom, Porque, Tem, É, No mundo, Ele fala assim, Gente, Mas o homem, Não consegue entender, A cabeça da mulher, Não é verdade? E por que, Que os homens, Não conseguem entender, A cabeça de uma mulher? Tem até, Uma piadinha, Muito engraçada, Que diz assim, Que, Oito, Entre dez homens, Não entendem, A cabeça de uma mulher, E que os dois, Que sobraram, Queriam ser mulheres, Ele é forte, Né? Então, Homens, Esse momento, É muito especial, Para as mulheres, Mas, Para você também, Hoje, Você vai aprender, A como, Como se conectar, De uma melhor forma, Com as mulheres, Amém? Os homens, Estão precisando disso, Meninas, A conhecerem mais, O nosso coração, A como conquistar, Uma mulher, Amém? Glória a Deus, Que Deus é bom, Então, Vamos lá, Em Lucas, Capítulo 1, Trinta e nove, Quarenta e cinco, A gente vai falar, De Maria e Isabel, Nós vamos aprender, A vibrar, Com a vitória, Uma da outra, Maria, Visita a Isabel, Naqueles dias, Dispondo-se Maria, Foi apressadamente, A região, Montanhosa, A uma cidade, De Judá, Entrou na casa, De Sacariz, E salvou Isabel, Ouvindo essa, Saudação de Maria, A criança, Que se pedeceu, No ventre, Então Isabel, Foi possuída, Do Espírito Santo, E exclamou, Em alta voz, Bendito é tu, Em minhas mulheres, E bendito, É o fruto, Do teu ventre, E de onde me provém, Que me venhas visitar, A mãe do meu Senhor, Pois logo que me chegou, A ouvir-vos, A voz, A tua salvação, A criança, Esquenteceu, De alegria, Dentro de mim, Maria e Isabel, Elas eram muito amigas, Muito amigas, E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.